O ex-presidente Lula disse hoje em entrevista transmitida pelas redes sociais que Jair Bolsonaro não tem estrutura psicológica para comandar o país. Segundo ele, trata-se de um desequilibrado, não fala coisa com coisa, não está preocupado em dar uma resposta concreta que o povo está precisando, que é de uma orientação e receber o dinheiro aprovado pelo Congresso. Sobre o discurso de que o povo quer sair de casa para trabalhar, Lula disse que ninguém quer trabalhar mais do que o povo trabalhador, o povo pobre. O problema é que o Estado tem que dar garantia para que o povo trabalhe. Quem vai dar roupa, álcool em gel, máscara, fazer com que haja distanciamento entre as pessoas, transporte. Se não garantir isso, o país fica desgovernado, afirmou o ex-presidente Lula. Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que construir redes como essa para discutir determinados assuntos. Não é todo dia, não é o noticiário, mas tem determinados dias que nós precisamos ter a sabedoria de construir uma rede como essa para que a gente discuta os chamados principais temas. Aí é colocar todo mundo para assistir. É fazer dois ou três dias de divulgação e convocar todo mundo para assistir e a gente consegue, sabe? Consegue chegar a muita gente que vai... Por que a gente não utiliza melhor os nossos formadores de opinião pública? Os nossos são melhores do que o deles. Entretanto, nós utilizamos pouco. Fica cada um no seu bloco e cada um no seu meio. Sabe o que é muito importante para a sobrevivência diária. Mas, quando a gente quiser enfrentar o aniversário de cabeça erguida, acho que nós temos que nos habituarmos a fazer pum para discutir temas muito importantes. Por exemplo, você pode pegar as principais figuras políticas do Brasil, colocar em torno de uma mesa e fazer duas horas de conversa. Como estamos fazendo aqui agora, que pode estar Ciro, que pode estar Flávio Dídeo, que pode estar Dário. Discutir outros temas do Brasil. Discutir outras coisas, não discutir apenas... O coronavírus a gente chama só os especialistas para ensinar como é que a gente faz. E a gente tem que ir para cima do governo para liberar o dinheiro. Nesse instante, nesse instante, a parte da saúde, de comprar o que falta e fazer o teste no povo brasileiro para a gente saber quem é que está ou não está e, ao mesmo tempo, o dinheiro para o povo poder ficar isolado. Essas são as nossas tarefas principais e é em cima disso que a gente tem que cobrar eles. Cadê o seu dinheiro, Guedes? Libera o dinheiro que a Câmara aprovou, porque o povo está precisando. No mais, gente, obrigado. De coração, obrigado. Espero que depois vocês me telefonem para fazer a crítica pessoal daquilo que não prestou, daquilo que não foi bom. E estou à inteira disposição. À inteira disposição para vocês fazerem o que for necessário e eu contribuir naquilo que eu puder contribuir. Eu quero aproveitar e terminar agradecendo aos companheiros do Sem Terra que têm trabalhado de forma extraordinária para prestar solidariedade, aos companheiros da CUT que têm trabalhado de forma extraordinária, os bancários se der acordo com o Santander e com o Itaú para ficar em casa e receber os dias, sabe? A CUT está negociando com outros empresários, a CUT está negociando com a Câmara, ou seja, o movimento social está em grande movimentação, apesar do silêncio, por não ter as ruas se movimentando. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.